olá pessoal neste vídeo eu vou mostrar esse trabalho aqui ó é um passador que está feito com a com ponto espanhol duplo certo e fica assim ó eu fiz ele aqui no chaveirinho é um trabalho ou é um passador rápido de fazer e fica e fica bem ajeitado certinho mas eu quero agradecer o pessoal aí que está se inscrevendo no canal aí e agradecer também o pessoal aí que participa aí no facebook e sempre me ajudando aí com o nome dos trabalhos que eu faço porque tem coisa que eu não sei o nome então o pessoal participa sempre ajudando aí e apoiando sempre visualizando os vídeos no canal aí também certinho então eu agradecer o pessoal do rincão do sogueiro o pessoal aí da sogas e sogueiro também que estão sempre me ajudando aí com esse passador aqui mesmo tiveram me ajudando bastante com ele certinho muito obrigado a todos aí e muitas graças e olho no vídeo aí para ver como faz esse passador aqui ó pessoal esse passador a gente começa ele assim ó deixei um pedaço do tento para trás aqui uma pontinha agora com a ponta grande a gente faz assim ó dá a volta só fosse começar um cinquinha a outra volta aí assim a gente dá outra volta aqui assim a gente dá a terceira volta aqui agora a gente vai fazer aqui ó sobre um e baixo um e a gente leva ele por detrás do tento ali assim ó a gente leva ele por detrás do tento ali assim ó e aí a gente leva ele por detrás do tento ali ó da primeira volta aqui ó da primeira volta aqui ó assim ó e agora com a ponta a gente vai travar aqui ó gente leva ele por detrás do tento ali ó sobre um sobre um e baixo um assim ó e abaixo um assim ó a gente vem com ele por trás do tento ali até começou a tramar assim, sobre um e baixo um agora a gente fica tramando e vai sempre dando volta dá uma volta e chegamos aqui agora direita pra esquerda fica assim agora a gente vai fazer sobre um e baixo um e baixo um de esquerda pra direita agora aqui pessoal ele vai voltar pra trás agora a gente tem que levantar aqui exatamente onde é que ele faz o X eu entro com ele aqui assim ele é como se fosse uma costura de bordes se a gente observar bem é como se fosse uma costura de bordes e agora aqui na parte de baixo aqui ó ele vai fazer a mesma coisa sobre um e baixo um passador fácil de fazer faz aí agora assim ó sobre um baixo um e sobre um assim agora a gente vai dar a volta volta outra vez por baixo volta aqui na frente aqui aproximando bem eles assim um do outro e aqui agora faz a mesma passada ó pessoal sobre um e baixo um assim assim ele faz sobre um baixo um agora a gente vai seguindo aqui ó onde é que tá exatamente onde é que faz um X aí ó a gente entra ali e aqui na parte de baixo a gente sai aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele sai na frente primeira vez saiu aqui depois vai saindo sempre um tempo na frente aqui atrás aqui do outro lado mesmo jeito ele entrou aí depois ele entra um tento mais para trás aqui é mais pra frente e aqui outra vez a mesma coisa é só isso aí pessoal até acabar o tramado sobre um baixo um e sobre um aqui a gente tenta ir deixando ele nesse borde do couro aqui e outro lado que a gente vai deixando nesse outro borde que fica muito bonito a gente da volta com ele por baixo e chega aqui ó e aqui vai repetir a mesma passada sobre um e baixo um ali é assim é muito fácil é só isso aqui agora até acabar o trabalho ó primeira vez entrou ali a segunda vez aqui agora a gente pula um tento para frente aí entrei assim eu entro aí e aqui na frente sai um tento para frente também é assim ó e quando a gente entra ali a gente tenta com ele com a parte da graxa para cima assim ó e aqui de novo outra vez mesma coisa sobre um está aqui ó e vai chão assim ele vai ficando outra imagem ó pessoal para arrematar ele eu arremato assim agora ao invés de eu dar a volta nele eu entro aqui baixo um assim não sei se essa é a maneira certa de arrematar eu arremato assim passamos com ele assim e agora eu volto com ele aqui ao invés de dar a volta por baixo de todo o passador eu fecho ele aqui a gente volta ele assim apertamos assim e agora o que eu faço eu faço sobre um e baixo um assim agora aqui para esconder o tento eu gosto sempre de arrematar assim mas quando eu tento eu passo ele para o baixo da trama ali ó e aí e aí Assim, isso aí é só que ele foi criado aqui, assim E a parte de trás, onde eu comecei a trabalhar, eu faço assim ó, passo ela por baixo de dois aí assim, assim. Agora os arremates são particulares, cada pessoa tem a sua maneira de arrematar. É a hora que a gente já corta as pontas ao RAP. E assim fica o passadorzinho ó, passo. É isso aí pessoal, fica aí mais um trabalhinho aí, mais um vídeo no canal. Espero que foi bem explicado e que foi de fácil entendimento. E se você gostou, já sabe, deixa aí sua curtida, seu like, clicando aí no polegarzinho, seu me gusta aí, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal aí, para ajudar a aumentar aí a popularidade do canal em YouTube, certinho? Muito obrigado, muitíssimas graças, que Deus proteja todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.